Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tameris, sou professora de matemática. Vamos lá, gente, com muita calma, muita tranquilidade. O resto da divisão de 3 elevado a 55 por 5 é... E aí? Como que nós vamos fazer? Uma coisa eu sei que nós não devemos fazer, que é 3 elevado a 55, fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 55 vezes e o resultado dividir por 5. Eu sei que isso a gente não deve fazer, porque dá muito trabalho e nós podemos nos perder nos cálculos e pode errar. Nós temos que descobrir um padrão que se repete. Então vamos com muita calma. Vamos lá. 3 elevado a 55. 3 elevado a primeira potência é 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado ao cubo é 9 vezes 3, que dá 27. Que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 elevado a quarta potência, que vai dar 81. 3 elevado a 5ª potência, que é 243. 3 elevado a 6ª potência, que é 729. Que é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 729. Então vamos lá. 3, 9, 7, 1. 3, 9. Ó, 3, 9, 3, 9. Quer dizer que já começou a repetir aqui. Mas pra gente ter certeza, vamos continuar mais um pouco. 3 elevado a 7ª potência, é 729, vezes 3. 3 vezes 9, que vai dar 27. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 3 vezes 7, 21. 2.187. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7. O próximo tem que dar 1, pra seguir o mesmo padrão. Então 3 elevado a 8ª potência. Nós vamos multiplicar. 2.187 por 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. E 3 vezes 2, 6. 6.561. E assim, infinitamente. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Se a gente colocar 3 elevado a 9ª, vai terminar em 3 e assim por diante. Ok? Beleza? Já descobrimos um padrão. Primeira coisa a fazer é isso. Então vou apagar aqui pra gente ter mais espaço. Agora vamos pensar, gente. Então, de 4 em 4 potência aqui, vai começar a repetição, não é? Ó, 3, 9, 7, 1. Aqui deu 4. 3, 9, 7, 1. Também 4. E assim por diante. Ok? Então vamos lá. 3 elevado a 55 dividido por 5. Como as potências repetem de 4 em 4, vamos dividir o expoente 55 por 4, pra ver quanto que vai dar. 55 divide por 4, que é a quantidade de vezes que vai começar a repetir. Que vai dar 1, vezes 4, 4. Sobra 1. 3 vezes 4, que dá 12. Sobra 3. Ótimo! Então essa sequência aqui vai repetir 13 vezes, né? Completas, 13 vezes. E vão sobrar 3. E o que significa isso? Então, ó, vão sobrar 3. Se fosse 14, seria 14 vezes completo. Mas no caso sobrou 3. Então a gente vai fazer o quê? 1, 2, 3. Esse 27 aqui, nós vamos dividir por 5, pra ver qual que vai ser o resto. Porque aqui o resto é 3, né? Mas nós temos que descobrir o resultado desta potência dividido por 5. Então nós vamos pegar o 27, que é 3 que sobrou. 1, 2, 3. E vamos dividir por 5. 5 vezes 5, 25. Sobram 2. Ótimo! Então quer dizer que o resto é 2. Mas será que isso aqui vai dar certo da hora? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos dividir esse número aqui por 5, pra ver se o resto vai ser 2 também. Então 2.187 dividido por 5. 4 vezes 5 que vai dar 20, sobra 1. Abaixa o 8. 3 vezes 5 que dá 15, sobra 3. Abaixa o 7. 7 vezes 5 que dá 35, que sobra 2. Ótimo! Então quer dizer que teve um padrão e esse padrão se repetiu. O padrão foi as potências repetir de 4 em 4, né? E dividimos 55, que é o expoente, por 4, porque repetiu de 4 em 4. E o resto foi 3. E aí nós pegamos 1, 2, 3 e dividimos o resultado da potência que é 27. Dividimos por 5, que sobrou 2. Aqui, 1, 2, 3, pegamos o resultado, né? Que o resto é 3. E dividimos por 5 também. E o resto foi 2. E se nós continuarmos fazendo essa sequência aqui, quando a gente fizesse 3 elevado a 9, 3 elevado a 10, 3 elevado a 11, na primeira, e o resultado, e dividimos por 5, o resto também seria 2. Isso aqui vai se repetir infinitamente. Então quer dizer que o resto da divisão de 3 elevado a 55 por 5, o resto é a letra B, que é 2. Muito legal, não é, pessoal? É uma questão que aparentemente parece ser simples, né? Quando a gente olha que 3 elevado a 55 dividido por 5, mas quando a gente começa a desenvolver o cálculo para ver qual que vai ser o resto, ela acaba dando uma complicadinha. Mas essas questões desenvolvem muito o raciocínio da gente. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e tenham aprendido. E caso tenha gostado e aprendido, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende, compartilha!